Como você pode ganhar dinheiro pela internet sem gastar um centavo? Vamos começar sobre isso nesse vídeo. Olá, Fabrício Bonanço aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu tenho o objetivo de ensinar você a ganhar dinheiro. Essa é a minha ideia aqui. E uma das formas de você fazer dinheiro, uma das formas bem inteligentes, é fazer isso através da internet. Eu gravei alguns vídeos aí para trás, falando, explicando melhor sobre isso. Mas aí vem uma questão. Algumas das opções que eu dei, falo assim, você pode fazer isso, mas algumas coisas tem alguns investimentos. Inclusive até listei aqui as opções que eu passei em outro vídeo. Quero explicar um pouco mais para você, mas nessa ótica de investimento. Fabrício, eu quero, eu já entendi que a internet é um excelente lugar para eu ganhar dinheiro, só que eu não tenho como investir ou eu não quero fazer isso. Esse é o meu objetivo aqui nesse vídeo. Te explicar como que isso é possível. Se você já gosta aqui do conteúdo, já dá um like aqui no vídeo. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative aqui o sininho de notificações. Beleza? Então olha só, essas aqui são as opções que eu comentei com você em um vídeo passado. Eu falei, olha, são seis formas de você fazer dinheiro aí pela internet. AdSense no YouTube, vender produtos físicos, infoproduto, gestor de tráfego, editor de vídeo, afiliado. Só para fazer aqui um breve resumo, AdSense no YouTube é os anúncios aqui através de YouTube. Então você tem um canal no YouTube e esse canal monetiza, ele aparece anúncios ali e você ganha através desses anúncios. Vender produtos físicos é vender qualquer coisa, especialmente aí em Mercado Livre, Shopee e esse tipo de marketplace que existe. Infoproduto é quando você tem um produto de informação, ou seja, você tem um conhecimento de alguma coisa e você vende esse conhecimento através de um curso online. Isso é um infoproduto. Gestor de tráfego é quando você faz anúncios para outras pessoas, para outras empresas, usando a internet para isso. Editor de vídeo, para esse vídeo estar aparecendo aqui para você, tem uma pessoa que faz a edição. E afiliado é quando você ajuda um infoprodutor a vender algum curso, alguma ferramenta online e recebe uma comissão para isso. Ok? Então a primeira coisa que a gente precisa, pegando essa ótica do ganhar dinheiro pela internet sem precisar investir, precisa analisar o que disso aqui, o que está, incluso investimento aqui. O que dessas opções aqui, o que eu preciso investir em algo? Então, por exemplo, AdSense no YouTube. Você precisa ter um canal no YouTube. Você pode ter um canal no YouTube sem investir nada? Sim. Você pode criar um canal no YouTube somente com o seu celular? Sim. Você pode criar um canal no YouTube só com o seu computador e um editor de vídeo gratuito, por exemplo? Sim. Então, é possível você... Aqui é uma opção. É possível você ter um canal no YouTube e ganhar com o AdSense sem investir. No caso aqui de vender produtos físicos, é possível? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque para você vender um produto físico, a não ser em várias exceções, mas vamos pegar a regra aqui. Via de regra, você precisa ter o produto para vender. Se você precisa ter o produto, você precisa ter um dinheiro para isso. Ah, mas você pode comprar para pagar depois, mas enfim, né? Aqui você precisa ter um dinheiro. Então, vamos cortar essa opção aqui. Nesse caso, se você quer ganhar dinheiro pela internet sem investir nada, vender produtos físicos não é a melhor opção. Um infoproduto, é possível você ter um infoproduto sem gastar nada? Sim, é possível. Você vai precisar gravar vídeos e tal, que você pode fazer com o celular, que você já tem, ou com o computador. Para colocar o produto para vender, você não precisa pagar nada também. Então, essa é uma opção. Para ser gestor de tráfego, você também não precisa pagar nada. Você precisa ter, basicamente, conhecimento. Para ser editor de vídeo, você precisa comprar, aí você vai precisar ter um software de edição de vídeo. Se você não tem, vai ser preciso. Existem alguns gratuitos também. Então, vamos deixar isso aqui dentro, mas provavelmente, se você for fazer isso, você vai sim precisar investir cerca de pelo menos 100 reais em um editor de vídeo e precisa ter um bom computador. Então, isso aqui eu vou colocar uma interrogação aqui, porque para você ser editor de vídeo, o seu computador precisa ser bom e você precisa ter um editor de vídeo profissional. Você vai precisar disso. Então, vamos deixar aqui uma interrogação. E para ser um afiliado, ou seja, você ajudar um infoprodutor a vender, você não precisa investir nada também. Então, a primeira coisa que você precisa é o quê? É escolher o que você vai fazer. Aí já cai, alguns cometem os erros de falar assim, ah, então eu vou fazer isso aqui, isso e isso. Eu sugiro para você fazer uma coisa. É claro que, por exemplo, eu vou te falar, eu pessoalmente, eu, Fabrício, o que eu faria? Criaria um canal no YouTube, que com o canal no YouTube eu posso ganhar dinheiro dessa forma e também dessa ou dessa, ou talvez até das três formas. Então, tem um canal no YouTube e eu posso vender um produto meu e eu posso também oferecer o produto de outras pessoas aqui. Mas você precisa decidir. Olha, pode ser que você decida ser um gestor de tráfego, que você vai trabalhar fazendo anúncios aí na internet. A primeira coisa é avaliar entre essas opções aqui o que te chama mais atenção e escolher, decidir o que você vai fazer. Beleza? Passo 1. Qual que é o seu segundo passo? Você vai precisar aprender a fazer cada uma dessas coisas. Então, e aí, obviamente, existem os cursos que podem te auxiliar nesse sentido, mas você não quer investir ou não tem como investir. Esse vídeo aqui tem esse objetivo. Tudo isso aqui, absolutamente tudo isso, você pode aprender exatamente aqui nessa plataforma. O YouTube, eu costumo dizer o seguinte, o YouTube tem resposta a todas as perguntas. Basta você saber fazer as perguntas. A questão é que quando você está começando uma coisa completamente do zero, às vezes você não sabe nem o que perguntar. Essa é a questão. Mas se você já souber fazer a pergunta certa, você provavelmente vai ter a resposta. Então, o segundo passo, aprender. O que você vai usar para aprender aqui? O próprio YouTube. E aí, uma sugestão aqui que eu te dou é pegar um canal específico que seja focado naquele assunto e estudar somente aquele canal. Fica essa dica aí. Se você não pode investir em um treinamento, pega um canal que seja. Ou um canal que vai te falar sobre como fazer dinheiro no YouTube, ou um canal que vai te ensinar a vender o seu conhecimento pela internet, ou um canal que vai te ensinar como ser afiliado, ou um canal que vai te ensinar como ser gestor de tráfego e focar em um canal. Escolhe uma dessas coisas e foca em aprender em um canal, com uma pessoa. Por quê? Porque existem opiniões diferentes. Pessoas chegam no mesmo local, às vezes, não tem resultados expressivos, mas de formas diferentes. Falo, por exemplo, o Misael Michel, um grande amigo meu, ele tem hoje um canal com 300 mil inscritos. Esse canal aqui tem 250 mil. A gente tem resultados consistentes aí no YouTube. Mas eu penso no YouTube de uma forma, ele pensa de uma outra forma. Por exemplo, entendeu? Se você ficar pegando o que um fala e o que o outro fala, você vai confundir. Então, o ideal é você focar no que uma pessoa fala a respeito daquilo. Então, basicamente, qual que é o seu segundo passo depois de definir? Aprender. E aí você realmente vai ter que estudar bastante para aprender, fazer cada uma dessas coisas. Mas aí eu sempre, aquele conselho que eu sempre dou, né? Não seja o estudante profissional, tá? Porque muita gente quer, eu quero aprender tudo antes de colocar a mão na massa. Isso não existe. Você aprende um pouco, aplica. Aprende, aplica e assim vai. E depois disso, né? E é claro que o aprendizado é um processo contínuo. Você nunca para de aprender. Mas você já aprendeu o suficiente. O que você precisa? Aí é a parte que muitas pessoas não querem, né? Ou têm dificuldade. Que é o de vender aquilo, tá? O único aqui que você não precisa vender nada é quando você ganha aqui, né? Dinheiro com AdSense no YouTube. Então, você tem um canal. No seu canal, você... Ou você aparece, ou não aparece, enfim. Tem várias formas de fazer isso. Mas você ganha mesmo sem precisar vender nada. Ou seja, esse vídeo aqui. Antes de você assistir esse vídeo, provavelmente apareceu um anúncio para você. Eu recebi um valor por causa desse anúncio. E eu não vendi nada, né? Você está, entre aspas, pagando, né? Com a sua audiência, você está pagando esse vídeo. Entende? Mas, fora isso, né? Se você tem um infoproduto, você vai vender esse infoproduto. Se você vai ser gestor de tráfego, você vai ter que vender o serviço de gestor de tráfego. Se você for editor de vídeo, você vai vender o serviço de edição de vídeo. Se você for um afiliado, você vai vender algo também para ganhar a comissão, tá? Então, na maioria dos casos aqui, está incluído vender. Aí, como que você vende? Como que você vende através da internet? Existem, basicamente, duas formas. A forma paga e a forma orgânica. O que é a forma paga? É através de anúncio, tá? Você pode anunciar, por exemplo, você é gestor de tráfego, tá? Vamos supor que seja isso que mais chamou sua atenção, isso que você gostou. Você pode criar um anúncio, né? Olha, você gostaria que a sua empresa aparecesse na internet? Eu sou gestor de tráfego e posso te ajudar com isso. Me chama aqui no WhatsApp que eu vou te ajudar. Por exemplo, você vai pagar para esse anúncio aparecer para alguém. Mas, qual que é o intuito aqui do vídeo? Como ganhar dinheiro sem precisar investir? Então, a gente vai deixar de lado aqui a questão do investimento em anúncio, tá? Mas você precisa saber que é uma possibilidade. Sem ser essa forma, a forma de você conseguir isso é gerando conteúdo, tá? Gerando conteúdo. Gravando vídeos. Basicamente, isso, tá? Ou através do Instagram e tudo mais. Mas, de tudo, posso te dizer que sem sombra de dúvidas, a questão de vídeos, a questão do YouTube é o local ideal para isso. Então, por exemplo, no caso de gestor de tráfego, você vai gravar vídeos falando sobre isso. Olha, como que você pode anunciar no YouTube? Como você pode anunciar no Instagram? No caso do editor de vídeo, como você pode fazer uma transição de vídeo? Como você pode fazer os cortes dos vídeos? No caso de afiliado, aí já vai ser um conteúdo diferente. Um conteúdo do dono, muitas vezes, daquele produto. No caso de um infoproduto, quando você vai vender um conhecimento seu, você vai gerar algum conteúdo ali que gere interesse naquilo que você está falando. E, consequentemente, vai gerar também no seu produto. Ok? Então, assim, olha. Falando, é claro, que aqui é um direcionamento. Existe todo um caminho aqui. Mas, falando resumidamente, quais são os três passos que você precisa para fazer dinheiro pela internet sem investir nada? Primeira coisa, definir o que você vai fazer. Tem várias outras opções, mas essas daqui são as principais. Eu, particularmente, faria essas duas coisas aqui. Criaria um canal no YouTube, que aí eu consigo gerar dinheiro como o Edsens. E, como afiliado, é mais fácil. Se você quiser ser um infoprodutor, faz sentido também. Mas, esse combo aqui, olha, canal do YouTube para vender como afiliado, é uma forma bem eficiente. Funciona muito bem. Ok? Depois disso, você vai precisar aprender. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar aqui o próprio YouTube para isso. Qual que é a dica? Você focar em uma pessoa. Aprender com uma pessoa. Aprender com uma pessoa. Assistir todos os vídeos que uma pessoa fizer sobre aquele assunto. Ok? E, depois disso, você vai precisar vender aquilo. E aí, como você vende? A sugestão também é, tendo um canal no YouTube, né? Ou pode ser um perfil no Instagram. Com foco aqui. A ideia é você não investir para isso. Se você quiser fazer anúncio, existe essa possibilidade também. Ok? Ficou claro aqui? Agora, existe uma outra possibilidade, caso você queira facilitar o processo. Tornar tudo mais simples, mais fácil e mais rápido. Uma opção que você tem é participar do Mensageiro Próximo, onde sim, você vai investir. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o seu investimento vai de apenas R$19,00 por mês. R$197,00 à vista ou R$19,00 por mês. Mas é um valor promocional que vai somente até sexta-feira agora, tá? Então, se fizer sentido para você, se inscreva aqui no Mensageiro. Tem um link que tem todos os detalhes aqui. No Mensageiro, você recebe tanto o AdSense no YouTube, recebe também como afiliado e você nem precisa gravar vídeos. Você pode usar os meus próprios vídeos, subir para o seu canal e fazer dinheiro com isso. Tem um link aqui abaixo que dá todos os detalhes. Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo. Gosto muito de saber o que você pensa sobre as nossas conversas. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.